E você já sabe, temos encontro marcado todas as quartas da noite aqui no Talento de Mulher, o seu talk show da TV Sudoeste. E o nosso especial de final de ano contará com a presença da contadora, professora universitária, palestrante, escritora e um exemplo de superação e amor pela vida, a talentosa Ludorini. O programa será incrível. Nós te esperamos. Beijo no coração. Beijo no coração.